Música Nós tínhamos em mente e atingir a dois objetivos muito claros. Um era a qualidade e o outro era atender a grande demanda do mercado. Então, como aliar essas duas coisas num único conceito de projeto? Era a gente conseguir trazer o que há de mais moderno na tecnologia junto aos melhores insumos e recursos para gerar um produto de qualidade que atendesse não só a pequenas obras, mas as grandes obras que surgem em função do desenvolvimento do nosso estado. A questão da automação também sugere algumas questões técnicas, como, por exemplo, a manutenção do traço, a garantia da resistência, a especificação do projeto também. A gente consegue simular aqui com o laboratório e levar esse produto final com a qualidade realmente especificada. Para a gente realizar essa operação, a gente teve que planejar muito bem toda a equipe. Então, no momento da aquisição de equipamento, foi crucial e em paralelo todo o processo de busca de quem seria a pessoa que iria operar a máquina. Então, decidimos, por trazer um profissional que já tinha experiência no mercado europeu, como a partir dessa pessoa, nós temos o objetivo de formar, de ele ser um multiplicador para formar toda a capacidade, a mão de obra especializada da equipe. A responsabilidade é grande, é muita coisa, porque tem uma máquina muito custosa, tem que estar muito atento a tudo, porque evidentemente é muito caro e pode quebrar alguma coisa. Tem que estar muito pendente dela. Toco muito estresse, é um cargo grande, porque tem muita responsabilidade, porque tudo o que saiba bem ou saiba mais é minha responsabilidade. Também tenho a responsabilidade de ensinar a as pessoas que trabalham aqui comigo, que, além de ter que estar pendente disso, também tenho que estar ensinando a os demais. e é complicado, mas, bom, a experiência me faz com ela. Então, a gente tem trazido funcionários da Compropox Engenharia, que eram pessoas que a gente visualizava com talentos para serem trazidos para cá, e temos feito um trabalho intenso de formação, desde uma simples operação de empilhadeira, para carregadeira, a, propriamente, a operação mais complexa do equipamento principal. Essa empresa é muito boa aqui, tudo com a gente, que vem de obra, porque a gente passa dois, três, quatro meses na obra, e depois a gente vai ter que sair, porque a obra acaba e vamos ter que correr atrás de outra empresa para trabalhar. Aqui não, nós formamos todos os transferidos para cá, com o intuito de crescer, profissionalmente, e agora estou fazendo curso espalho para poder me aprimorar mais a máquina. porque eu pretendo ainda um dia tentar operar ela, no caso, troco forma, troco um bocado de coisa, mas ainda tem muita coisa que eu tenho que aprender com ela ainda. E no meu caso aqui, eu era servente da obra, hoje em dia eu sou empilhador, e estou passando a ser operar para a carregadeira, enquanto vai ter uma pessoa que vai entrar no meu lugar, e no caso aqui é quem está dentro. Agora, se a pessoa aqui que está dentro não tem capacidade de operar a máquina, aí vêm pessoas de fora. A diferença de aqui a España, pois a mão de obra é um pouco mais diferente. A España, pois, tem outra maneira de trabalhar, os trabalhadores são um pouco mais fin, mas aqui também são capazes de aprender, têm essa capacidade, e pouco a pouco irá melhorando, e eu acho que o futuro está bem aberto para esta fábrica e para agora sim, em geral. Tchau, tchau.